Boca trancada ao gesto suspenso O bafo do bicho, o risco no chão O urro, a noite, a mata, o cão Baba escorrendo risada no escuro Dente afiado, o sangue no chão O urro, a noite, a mata, o cão Sopro, toque, baque E o cão De manhã, fogo a brilhar num céu azul Água e pó, vida a escorrer de um dia azul Folha nova, floração de um campo azul E o coração a se aquecer na imensidão E o coração a se aquecer na imensidão Boca trancada ao gesto suspenso O bafo do bicho, o risco no chão O urro, a noite, a mata, o cão Baba escorrendo risada no escuro Dente afiado, o sangue no chão O urro, a noite, a mata, o cão Sopro, toque, baque E o cão Quando eu for, vento assoprar num céu azul Bambuzal, a de chorar num dia azul Água a pé, corpo a zarpar de um campo azul E o coração a se perder na escuridão E o coração a se perder na escuridão Xinga de cobra o pelo arrepio Banha de porco o espinho na mão O urro, a noite, a mata, o cão Cara de bicho, o espelho arrepio Quebra, despedaça a minha cara de cão O vidro se quebra e despedaça A minha cara de cão Obrigado